Agora, nesse mesmo andamento, nós vamos tocar as mãos juntas da lição 31. 1, 2, 3, 4. Vai ficar isso aqui, ó. 2, 3, 4. Vai ficar isso aqui. Ah, dá pra fazer um pouquinho mais lento? Dá. Vou deixar um pouquinho no 80, só pra vocês pegarem um pouquinho melhor o andamento, depois volta no 90. Isso porque nós estamos bem mais lento do que tá pedindo, tá? Posteriormente, mais tarde, eu vou mandar pra vocês um áudio da velocidade aproximadamente. Essa velocidade tá bem abaixo. Então, é. 1, 2. Segura a esquerda. Do sol. Do sol de novo. Do sol. Repete três vezes. Fá sol. Fá sol. Fá lá. Fá si. Mi do. Si ré. Si ré de novo. Aí, volta novamente. E aí, volta novamente. E aí, volta novamente. Então, esse andamento.